Fica um historial, lá dentro. Tudo. Isto não é digitalizar. Isto é um repositório mais completo do que isso. Ah, isso eu também faço no Whatsapp. Sim, depois vocês vão aqui no Whatsapp. Não, não tem nada. Isto é como no início das treinidades para o Flow. Alguém dizia, é que eu preciso disso. O IMEX faz o mesmo. O IMEX também não tem como estar lá para fora. Mas é que não faz de uma forma estruturada.